Olá a todos, bem-vindos mais ou menos ao meu canal, eu sou o Leonardo666 e desta vez vou fazer uma pequena rúbrica sobre a Cora. Eu vou tentar fazer de todos os frames, mas desta maneira eu estou a trabalhar é para trás, não é? Estou a trabalhar de mais recente para o mais antigo. Então desta vez vou falar da Cora e mal apareceu a Cora, toda a gente pensou na mesma coisa. E não venho dizer que não pensaram, porque ela tem espinhos e usa um chicote, ok? Ok, vamos lá, já acho que é o sério isto, que é assim que as pessoas viram a Cora e depois... Ah, ok, pronto, é o frame, ok, vamos lá ver como é que ela funciona. Para aqueles que não sabem a Cora, devia ter saído com o Malé 3.0, a alteração que a digitalista de filmes ia fazer um sistema de combate de armas brancas, mas pronto, como aquilo depois não foi para a frente, deu uma grande polémica lá nas redes sociais e nos fóruns, eles decidiram adiar. Então a Cora veio, a Cora tem de facto, ia usar as três formas de armas brancas, que seja impacto, perfuração e corte, por isso ela muda isso na característica física dela, ou seja, ela tem aqueles ossos que podem ser lâminas, podem ser espinhos, mas aquilo tem outro propósito na personagem, agora é puramente estético e é usado numa das habilidades, mas eu vou explicar isso mais à frente. Ok, falando da Cora, a Cora visualmente está, eu gostei muito, foi daquelas personagens que mal apareceu, eu disse ok, parece-me que está bem, a escolha de cores, mais ou menos, mas isso também pode se trocar, e teve boa status logo desde o início, pessoalmente a armadura, que era das, acho que até é das mais fortes, dos warframes femininos, por assim dizer, por isso eu sempre achei isso interessante. Uma das maneiras em que eu gosto de estar os frames quando eles saem é fazer a missão do clam sem pôr o working reactor, ou sem pôr formas nenhumas, só modificá-lo com os mods que eu tenho, até tenho bons mods, prontos, e ver como é que ela se aguenta, e neste caso ela aguenta-se perfeitamente bem, como a maior, devo dizer, a maior parte dos frames, mas essas são as imagens que vocês estão a ver neste momento. Vamos falar agora das habilidades, a habilidade dela, a primeira habilidade dela é o Webclaw, o Webclaw dela essencialmente serve para, é um strike, é só para bater, foi falado que ia ser usado como um exalted blade do Excalibur, ou seja, ela fazia-se o chicote e podia usá-lo continuamente, coisa que eu gostava que tivesse acontecido, que eu gostava muito que tivesse acontecido, mas entretanto aquilo teve mudanças nas habilidades, e então como tinha uma habilidade mais forte para a quarta habilidade, decidiram fazer esta à primeira, e se a primeira fosse usada assim, provavelmente ia desequilibrar um bocado, porque ia ser muito forte para a primeira habilidade, então fizeram nascer, pronto, um ato único, e funciona como o Soul Punch, mais ou menos do Necros, é uma vez, abate uma vez, e pronto. Se tiverem o Augment Tela, que é o Acumulating Webclaw, ela vai acumulando dano à medida que vai usando o chicote, o que eu acho mal da habilidade, é que para já o chicote não é de luz, era mais giro que fosse uma exalted blade mesmo, um chicote de luz, era fixe, e depois a animação dela é sempre a mesma, ou seja, ela não pode ficar fazendo a mesma habilidade, continuamente a animação dela no modo, é sempre a mesma coisa. O Ensnare dela é a segunda habilidade, o Ensnare dela essencialmente apanha os adversários e põe-os a dormir, quer dizer, põe-os inertes, a grande vantagem que tem é que ao pôr um adversário inerte, todos os outros à volta também ficam, quer dizer, a partir de um certo alcance consegue fazer isso. Pensem mais ou menos no Rest do Echonox, o Echonox tem essa forma, acho que é a forma noturna dele, que dá para fazer, para fazer uma habilidade parecida, e isso é extremamente útil. Principalmente se vocês quiserem fazer Focus Farm, que é uma coisa que o Echonox é muito bom a fazer, agora pronto, já temos a Sanctuary Onsalt, que já dá para vários, mas quando não havia isso, a gente ia numa missão de extermínio, levava o Echonox com o Rest, punha toda a gente a dormir, ia matando com finalizadores, e aumentava muito pressa o Focus. Dessa maneira, a corda dá para fazer a mesma coisa, não é tão OP, não é assim tão boa como a do Echonox, porque acho que a do Echonox tem mais alcance e dura mais tempo, mas também dá para fazer, eu cheguei a usá-la uma ou duas vezes a tentar fazer e dá. Ok, não é tão boa, mas dá perfeitamente, se quiserem fazer podem fazer isso. A terceira habilidade dela, esta é que estava ligada supostamente com o Malie, e está ligada com a mudança da aparência dela, que é o Venari. O Venari é o gato que ela usa, não é um cavate, é um Venari, é maior que os cavates, é quase o tamanho dela, e dependendo daquilo que pedem para fazer, este cavate, que é um gato, ele pode atacar, pode proteger ou pode curar. Se poderem atacar, a armadura dela tem um visual, se poderem proteger tem outro e se forem curar tem outro. As três variantes, atacar, ela essencialmente ataca o adversário que vocês estão a atacar, não dá para direcionalizar ou atacar aquele enquanto eu vou tratar deste grupo, não dá para fazer isso, mas pronto, ajude já a fazer isso. Proteger, o que ele faz é ele desorienta e desarma os adversários, tem a sua utilidade mas a maior parte das pessoas, eu quase nunca uso essa, uso só a primeira, ou uso a terceira que é curar, essencialmente o que ele faz é o membro do esquadrão que tiver com menos vida, o Venari vai lá e dá-lhe uma descura essencialmente. Eu não acho assim tão fantástico que é esta habilidade, ok, tem o seu uso, mas essencialmente nós já temos companions para isso, já temos pets para isso, mas valeu-lhe ter mods para os pets fazerem o que ele faz, e há pets que fazem o que ele faz, por isso acho que é uma habilidade que ficou assim um bocado perdida, e eu acho que eles estavam a pensar que aquilo como ele ia funcionar melhor dependendo do tipo de arma e por aí fora, e não aconteceu. E como não aconteceu, a habilidade ficou ali por aí, ok, está lá, mas não tenho feito muito grande coisa no serviço do Venari estar lá e está sempre a atacar. Ah, e outra coisa, é que quando ele morre a gente pode chamá-lo outra vez, mas ele quase nunca morre, por mais das vezes que eu tenho jogado com ele, nunca tenho preparado que ele tenha desaparecido, porque ele é tão forte e tão rápido que raramente isso acontece. E depois fomos à quarta habilidade dela, que é uma habilidade que eu gosto muito, que é Strangledome, e como eu lhe chamo, Thunderdome. Se pensavam que é Thunderdome, vejam o Mad Max, acho que é o terceiro filme, e vão lá encontrar. Precisamente, criam uma jaula de correntes, podem criar até duas jaulas, e é extremamente útil, é extremamente útil em missões de defesa, em missões de intersecção, em missões de qualquer tipo de missão, em qualquer tipo de mobile defense e por aí fora. Porquê? Se vocês usarem o Strangledome e usarem uma arma explosiva, essa Strangledome apanha os inimigos estiver à volta, e depois mandando um tiro explosivo para dentro da jaula, apanha todos os que lá estão. Quer dizer, essencialmente funciona um bocado como a do Nairus. A habilidade do Nairus de puxar os inimigos todos para dentro. Mas, em vez de ficarem num ponto só, todos misturados, eles ficam pendurados na jaula e ficam inertes. E então, se vocês usarem como arma explosiva, eu costumo usar muitas vezes a Korinth. A Korinth dá dano explosivo a uma certa distância, o seu fogo alternativo dá para fazer isso, mas podem usar com a Land, podem usar com a Zoh, e é fantástico. E recentemente eu fiz uma missão com ela em Harbitrations, e foi muito, muito bom, foi muito, muito útil. O Banari pulou em Heal caso o álbum de defesa precisasse de vida. E ela fazia aquelas jaulas, uma à frente ou outra atrás do sítio mais ou menos onde ele estava. Se for num corredor então, melhor. Têm ambos os lados protegidos. E usam essa habilidade assim e é extremamente boa. Além de que, como ela tem umas boas estatísticas de saúde e de armadura, ela consegue aguentar-se bastante tempo e fazer muito bom dano. Por isso, das personagens femininas, do Warframes femininos, ela é capaz de ser a minha favorita, ou das minhas favoritas. Em primeiro estará a Nova e a Nyx, que eu também tenho, também uso muito. Eu fiquei muito desprendido em como era a Korra. Quando ela saiu, eu estava com as minhas dúvidas de dizer, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas sim, vale a pena. Se a tiverem, mantenham no vosso inventário, deem-lhe alcance, deem-lhe duração. Podem aumentar um bocado também a robustez dela, para ser ainda mais robusta. Ela já é robusta que chego, mas podem aumentá-la. E usem-na bem. Eu gosto dela, espero que vocês também gostem. Espero que esta rubrica tenha sido útil. Subscrevam, comentem e façam like se acharam algum vídeo interessante ou útil. Ok, muito obrigado. Eu sou o Leonardo666. Adeus, até à próxima. Oh, isso é melhor. Eu sou oci, Teno. Você conseguiu, Teno. Maybe you can handle it. Don't get caught on the wrong end of a whipcrack of Korra's steel. It may be the last thing you hear.